Na qualidade do deputado mais antigo de faixa etária dos nomes arrolados para CPI, vou abrir a sessão, aguardar os 15 minutos regimentais. Está correndo o tempo. Deputada Marta Rocha, impreterivelmente. Senta aqui, Marta. Senta aqui, querido. O Orlando, o Valdeck estava na reunião da CCJ e ele estava do carro à caminha, só de ver o gabinete dele. O Rodrigo acabou, falta mais um. Vê se ele já chegou. E a Dani do PSOL. Você. É que hoje abriu o prazo dos 15 minutos. Hoje é uma sessão de instalação. A gente pode fazer uma reunião bastante rápida. Uma sessão de instalação. Obrigado. Vai ser substituído, é verdade? Aqui? Não estou sabendo, não. Ah, não, você... Não, é quem vai ser substituído. Não, desculpe, não é você, não. É Canela e Bacelar. Pode ser, porque acho que o Cetinho vai apresentar o outro. É, o Bacelar vem o Dauaire e o Canela... Acho que o Canela vem o Dauaire. Não, um é o Goberto e o outro é o Dauaire. E o Bacelar devem o Goberto. Então, o Goberto e o Canela. Ótimo. O Goberto e o Dauaire vem o Canela. Está no tempo. Adriano, está aí, meu jovem? Quem? Em Búzio daqui, de Búzio para cá, é uma hora e meia. Então, não está. É suplente, supri a ausência. O Elio Mar está na casa? Não, não, não. Se ela não está, não adianta. Está em Búzio. Não, não é só assinar aqui, da presença. Você tentou o Elio Mar? Tenta o Elio Mar, vê se ele está na casa. Porque ele também é suplente, como ele está sempre na casa. Aqui dá o... Essa é uma reunião deliberativa, tem que ter cora de quatro. Está mais um. Aqui ela perde cinco minutos, não perde mais que isso. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... A dependência é química. Eu estou com o meu fora do áudio. Não, o Amorim é difícil de falar no WhatsApp, porque ele tem uma porção de telefone diferente. O que é? A deputada Adriana está subindo. 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 Bom, boa tarde a todos. Convoco nos termos regimentares as senhoras e senhores deputados e deputadas Marta Rocha, Dani Monteiro, Marta Rocha, PDT, Dani Monteiro, PSOL, Valdeque Carneiro, PSB, Rodrigo Amorim, PTB, Rodrigo Bacelá, PL, Márcio Canella, União Brasil, membros titulares e tendo como membros suplentes. Deputada Adriana Baltazar, PSD, Anderson Moraes, PL, e Elomar Coelho, PSB. Membros suplentes da CPI destinados a investigar o crescimento da dívida pública no Estado do Rio de Janeiro. Para a reunião de instalação, eleição do presidente, do vice-presidente e do relator. A realizar a assinada data presente, 11 de maio, às 13 horas. Assinado, Luiz Paulo, presidente dos trabalhos. Bom, então, a primeira questão, vamos votar para eleger o presidente. Esta CPI foi proposta pelo deputado André Ceciliano, que me colocou como co-autor para que eu a presidisse. O autor intelectual é ele. Então, assim, estou propondo o meu nome para a presidência. Deputado Rodrigo Amorim. Com louvor e todo mérito, voto favorável, seu presidente. Deputada Marta Rocha. De pé e com aplausos, voto favorável. Muito obrigado. Deputada Adriana Baltazar. Agora eu vou ter que... Loger também. Muito louvor, muito tudo, deputado. Favorável. Obrigado. Queria, agora, eleger o vice-presidente. Queria propor, e está aberta as inscrições, à deputada Marta Rocha. Pergunta ao deputado Rodrigo Amorim. Se deseja se inscrever. Não desejo. E com o mesmo louvor, meu voto é absolutamente favorável. Deputado Adriana Baltazar. Meu também, presidente. Com o mesmo louvor, favorável. Então, como eu fui o proponente, eu também estou votando. Por quatro votos, está aprovada a deputada vice-presidente. aí eu quero que os senhores deliberem sobre o seguinte. Ontem, em plenário, não deu tempo de publicar, possivelmente, eu verifiquei que o deputado Rodrigo Bacelar, está aqui proposto, está sendo substituído, ele é do PL, pelo deputado Márcio Galberto. O deputado Márcio Canella estaria sendo substituído pelo deputado Bruno Dauaire. E também o deputado Serafine pediu para ser suplente da deputada Dani. Então, esses foram os movimentos de plenário. Bom, então, teria a mudança de dois titulares. Eu tenho que escolher relator. Duas hipóteses. Ou escolhemos agora, ou, no início da próxima reunião, já com o oitivo, a gente, ou com o oitivo, ou para aprovar o plano de trabalho, a gente escolhe o relator. Porque a relatoria, ela é, numa CPI, muito importante. Primeiro, pela presença. Relator não pode faltar. E a gente vai entrar aí em período de campanha. Além do mais, o relator tem um trabalho intelectual grande, que é produzir o relatório final. É claro, ajudado por todos os outros, mas a caneta final é dele. Então, a questão da relatoria passa por um desejo do deputado querer assumir isso em período de pré-campanha. Porque será muito ruim também que quero ser e depois não comparece a gente propor mudança de relator no meio. Então, por isso que eu talvez... E por que eu votei presidente? Porque, se não votar presidente, e aqui tem uma ordem geral que o presidente é quem apresenta a CPI. E a vice-presidente para ter o funcionamento. Mas a relatoria, eu acho que talvez fosse melhor a gente esperar os outros dois para dizer que não foram consultados, etc. Como é que vocês veem essa questão? Chegou o deputado Valdeque Carneiro. Presidente, me permite? Pois não. Presidente, eu vou falar por mim que eu acho que é algo que se adequa ao que a gente está dizendo. E vou ser muito breve nas palavras. Em primeiro lugar, eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte, porque não é a primeira vez e não será a última que eu dou esse testemunho exatamente com os três personagens que estão à minha frente. Em que, pese eventuais diferenças ideológicas, eu sempre que falo, inclusive em público, em ambiente externo ao do parlamento, eu dou um testemunho que dos 70 deputados da Casa, com todo respeito a todos eles, ao voto popular, são poucos deputados que efetivamente promovem as discussões sobre diversos temas. E não é por acaso que vossas excelências estão sempre dentre esses personagens que discutem os problemas, seja de educação, segurança pública, servidor, qualquer tema que o parlamento enfrente. Sempre haverá a presença dos senhores e da deputada Marta Rocha. Eu me sinto muito lisonjeado por estar numa CPI de suma relevância para o Rio de Janeiro, nesse processo de retificação do Estado, e que é conduzida, talvez pela maior autoridade na Casa, sobre a questão orçamentária, sobre a arrecadação, que é o deputado Luiz Paulo, com toda a sua bagagem histórica aqui no parlamento, no executivo, e tudo o que protagoniza aqui. Então, muito me orgulho no primeiro mandato poder participar como membro titular de uma CPI dessa envergadura. me sinto, sob o aspecto técnico, preparado para estar na CPI, até pela experiência que tive de, no primeiro bienio, presidir a comissão de orçamento, que, ao lado do deputado Luiz Paulo, ao lado da deputada Marta Rocha, talvez tenha sido um dos momentos de maior produção, porque, nas discussões de PPA, LOA e da própria lei orçamentária, nós realizamos algo inédito que eu não vejo se repetir agora, que eram as audiências públicas presenciais com todos os setores do Poder Executivo, todas as secretarias. A gente teve um profundo entendimento de como estava funcionando ali a questão orçamentária do Estado num momento tão difícil. Então, me sinto muito feliz e preparado para estar aqui. Claro que, por exemplo, ser o relator de uma CPI dessa envergadura muito me honraria, mas entendo também que o papel do relator tem que ser um papel, em primeiro lugar, de assiduidade, e isso eu tenho, tanto em plenário quanto nas comissões, mas, sobretudo, não de pensar igual para ser um relatório ao comando do presidente, mas alguém que trabalhe junto com o presidente, que tenha um bom trânsito, um bom diálogo. Então, eu sugeriria, da mesma forma que a V. Exª sugeriu brilhantemente o nome da deputada Marta Rocha, se quiser enfrentar a questão aqui e sugerir um nome que a V. Exª tenha um bom trânsito, um bom diálogo, que é necessário, às vezes, fora do ambiente da própria comissão, de poder trocar mensagem, dialogar ao gabinete. Fique muito à vontade, presidente, que, certamente, eu tenho certeza que acompanharemos a sua indicação, que será muito bem-vinda. Obrigado, deputado Rodrigo Amorim, por suas palavras. Mas por que eu propus chegar aos outros membros? Esperar essa pergunta é difícil, cara. Não, é o seguinte, porque eu queria fazer com os deputados uma prévia se desejam. Eu, por exemplo, não tenho dúvida nenhuma da capacidade da deputada Marta Rocha. Conversei com ela em plenário, ela quer participar ativamente, mas não quer relatar. Deputado Valdeck, eu nem conversei, porque ele já é o relatório da CPI dos trens. Ele vive, hoje em dia, nos carros, indo nos diversos municípios, com duas relatorias, eu talvez coloque em risco o mandato dele. Se você ser eleito com 120 mil votos, você é eleito só com 80. Pode ficar triste por causa disso. Então, é necessário, porque esta é uma CPI que não tem polêmica ideológica. Zero. Qualquer modificação a favor do Estado da dívida pública é gol de plato. Sempre ser técnico. Então, é uma CPI de números, de metodologia, de ouvir, conversar, calcular, ler, do que? De fazer discurso político ideológico. E, de fato, de fato, mas veja só, claro que eu acho que o deputado Rodrigo Amorim também pode ser o relator, o deputado Adani, enfim, a minha dúvida eu fiquei de não estar os outros dois, porque aqueles que faltaram, na verdade, eles não faltaram, eles estão substituídos. Mas, a experiência de presidir algumas comissões que já tive aqui, desculpe a coloquialidade e interromper sua fala, mas, no âmbito da CPI, da energia, que é uma CPI de suma importância, estou tendo problemas graves, a CPI paralisada por ausências. A gente percebe na CCJ ausências constantes. Foi difícil. Na comissão de Petrópolis, ontem estava lá eu, deputado Marcos Vinicius, deputado Adriano, os demais ausentes. É complicado. E entendo que, no ano eleitoral, com o agravamento das agendas externas, a coisa tende a fluir. Então, sabendo da assiduidade de vossas excelências e da responsabilidade, se vossa excelência quiser enfrentar, tenha o meu aval. que decisão for tomada. Eu prefiro guardar a outra sensação se vocês concordarem. Para me poder perguntar a esses novos entes, até com o Valdeca, eu não perguntei. Se ele disser assim também, porra, eu dou conta do recado. Vamos embora. Então, vamos seguir. Mas já me coloca, a sugestão da deputada Marta Rocha, acho que o Morrari estaria preparado. Eu me coloco à disposição. O deputado Rodrigo Mourinho, olha só, só para me já fazer aqui, o Dani, só para fazer uma pré-seleção. O deputado Rodrigo Mourinho já se colocou à disposição também para ser relator. Pergunta ao deputado Valdeca se coloca à disposição ou não. Não, não, eu acho que podemos nos encaminhar na direção do deputado Rodrigo Mourinho. Agora, com a sua experiência, o elogio não é em vão. Se você lê, você não tem menor capo, usando a expressão sua, não tem cavalo de batalha algum nesse aspecto, não, tá? Eu sei. Se você lê, se posicionar, já tem meu voto antecipado. Deputado Luiz Paulo, eu relatei a CPI do CRAC, do Rio Previdência, e agora estou relatando a CPI dos trens. Nós fazemos parte. Você é o relator oficial da Assembleia. E relatei o processo de impeachment do Luiz Onvite pelo Tribunal Especial Mídia. Então, acho que... Você é o relator geral da Assembleia Legislativa, V. Exª. Eu não vou decidir hoje, eu vou fazer só o apanhado. Eu pergunto à deputada Dani se ela também está se colocando para esse cargo ou não. Deputada Murim, já se colocou. Deputado Valdeck, a deputada Marta Rocha, não. E eu vou perguntar também aos dois deputados titulares que chegarão, Márcio Gualberto e Bruno Dauari. Bruno Dauari, se ele quiser aceitar, eu digo só se eu botar uma bola de ferro no teu pé. Olha, geralmente eu não sou a favor de medidas punitivas, não, mas, nesse caso, eventualmente, eu posso abrir uma exceção. Boa tarde a todos. Peço desculpas pelo atraso porque estava agora em audiência pública na Câmara dos Vereadores, um PLC importante que tramita lá na Casa sobre construções no Complexo de Gericinó. Então, nossa comissão de Direitos Humanos aqui da Casa foi chamada, também refleti sobre o tema, não poderia me ausentar de lá. Fiz o máximo de esforço para chegar aqui, mas nosso presidente, deputado Luiz Paulo e a sua pontualidade britânica-brasileira, realmente, peço desculpas pelo atraso. Mas, saúdo, nosso presidente, a nossa vice, maravilha essa composição, realmente, muito me anima. E, sobre a relatoria, presidente, tarefa dada será tarefa cumprida. Se, eventualmente, a relatoria viesse para nosso mandato, certamente o faríamos. Mas, a princípio, não temos interesse e não temos veto ao nome do deputado Rodrigo. Sim, obrigado. E concordo com a sua proposta de consultar os outros dois parlamentares. Então, tomaremos a decisão na próxima reunião. Presidente, me permite só uma observação. Talvez fosse interessante já consultar, mesmo antes da próxima reunião... Não, consultar no plenário. É, ótimo. Porque a gente já diria, já chega aqui... Já chega mais ou menos, porque tem uma próxima reunião já de trabalho. Próxima... Ok. Então, vamos em frente. Olha só. A CPI, o objetivo da mesma, está na resolução 848 de 22, que já está publicada e foi republicada por incorreções. Resolução 848 de 22. Sem precisar ler a resolução, é que todos nós desconfiamos que essa dívida ativa está inflada. Porque houve períodos que, por exemplo, o Supremo decidiu que não podia calcular os juros como fosse o juro composto, em si, em juros simples. Será que essa decisão foi obedecida? A gente tem indicadores que podem não ter sido obedecida. Tem documentos de órgãos não oficiais mostrando que, na negociação da dívida de 99, e o Fernando Lopes iniciou, terminou, quem iniciou foi o Sassi. O Fernando Lopes agora está aqui na nossa assessoria fiscal e também vai acompanhar a CPI, de que a conquista foi positiva para o Estado por causa do parcelamento, da questão dos royalties, etc., mas não se entrou muito no mérito do conteúdo da dívida, de o que estava sendo arrolado. E tem indicações que pode ter sido computado algumas questões de forma dupla. Então, qual é o objetivo? A gente passar isso tudo é limpo. Evidentemente, se verificarmos que a dívida é menor, vamos demandar no Tesouro Nacional e, se for o caso, concomitantemente no Supremo Tribunal Federal, como já fez o Rio Grande do Sul em Minas Gerais. Então, o objetivo é um objetivo bastante específico. Então, esse é o objeto central da CPI. Como de hábito, eu queria distribuir a todos, os deputados, fecham, claro, aqui que eu passo. Uma minuta, isso é uma minuta de uma proposta de programa de trabalho que nós discutiremos e aprovaremos ou não na próxima sessão, não hoje, para os senhores levarem, lerem e etc. Para que a gente tenha um roteiro do que a gente vai fazer ao longo da CPI. Além disso, nós vamos criar um grupo de zap com o título CPI da dívida pública. E este texto, em meio magnético, será meio digital. Eu sou muito antigo, eu falei meio magnético, meio digital, será colocado lá como todo material que não vier em caráter sigiloso, será lá também colocado para que todos acompanhem. Deputado Adriana Baltazar, como suplente, está convidada desde já a funcionar como titular. Só nas sessões que tiver que votar e tiver os sete, a senhora não vota mais, mas tendo menos de sete, porque quanto mais gente trabalhar, melhor. E a senhora já me disse que tem aí um conjunto de três assessores poderosos para ajudar. Então, esses são os avisos. As reuniões serão sempre às terças-feiras, às dez horas da manhã, reunião de capricorniano, começa às dez, e com conclusão no máximo às treze horas, porque também não vão ficar aqui em reuniões intermináveis. Eu queria também informar que a CPI será presencial. porque estamos todos aqui sem máscara não faz mais sentido de fazer. E até porque na parte de oitivas não há necessidade de cora. É bom estar todo mundo, mas não há necessidade de cora. Então, a participação é fundamental. E aí, para a gente não atropelar os outros dois, já na próxima sessão, terça-feira, nós vamos apreciar as primeiras oitivas. Eu já tenho aqui algum... Eu quero começar, evidentemente, pela Secretaria de Fazenda. Nós, depois de ler o plano de trabalho, podem propor à vontade. A gente aprova também o plano de trabalho, o relator e o rol de oitivas, para a gente poder efetivamente começar a produzir. Como? Como? Tem um, dois, três... Aliás, todo esse material também disponibilizar no grupo. Tem um material que são algumas auditorias do Tribunal de Contas e um outro documento já histórico da Auditoria da Dívida Cidadã, que está em nosso poder, a gente também vai disponibilizar. Mas achamos que o Tribunal de Contas é também uma instituição fundamental nessa questão. Então, vamos, caso os senhores aprovem, solicitar o Tribunal também, que disponibilize pelo menos um auditor ligado à questão do controle da dívida para estar participando aqui desta CPI. Então, submeto essa questão de oficial do Tribunal para um técnico ligado ao controle da dívida, se vocês autorizam eu fazer esse ofício. Bom, antes de encerrar, eu passo a palavra para os senhores deputados. Já elegemos a Marta Rocha vice-presidente. Queria consignar o meu voto favorável. O meu também, por favor. Por favor, consignar os votos favoráveis da Dani e do Valdeck. Agradecer aqui a indicação como vice-presidente. Eu tenho uma experiência das CPIs presididas pelo deputado Luiz Paulo, deputado Rodrigo Amorim e me lembro bem da CPI da crise fiscal que ocorria toda segunda-feira às 2 horas da tarde e eu já até falei com a minha assessoria aqui para já fechar as manhãs de terça e no final a gente sentia a falta da CPI porque eu acho que o acúmulo de informações e de dados trazidos contribuiu e muito até para o exercício do nosso mandato eu tenho absoluta certeza que assim o será na CPI da dívida pública. Quero dizer assim que fiz aqui meio que informalmente uma campanha para o nome de vossa excelência como relator porque vejo mesmo que vossa excelência tem aí toda tem todos os predicativos que a gente espera de um relator deputado Valdeck que tem se notabilizado como relator é algo que tem que ter uma dedicação tem que não basta apenas o conhecimento acho que todos que estão presentes nessa mesa tem conhecimento suficiente para exercer é uma pena que a deputada Adriana Baltazar seja suplente porque ela sempre ela foi suplente também numa CPI da que eu presidi que foi a CPI da intolerância religiosa e ela sempre estava presente muitas vezes até mais vezes até de que outros que eram que eram titulares porque na hora da composição da CPI os partidos quando indicam todos querem participar mas no dia a dia naquela naquela caminhada que às vezes é longa nem sempre isso acontece então é uma pena mas tenho certeza que ela vai trazer para essa CPI o mesmo brigantismo que ela trouxe para a CPI da intolerância religiosa apenas sugerir deputado Luiz Paulo não sei se não seria também pertinente que a gente oficiasse tanto ao Ministério Público quanto para a PGE não necessariamente a designação de um servidor mas que estivesse presente um membro do Ministério Público um membro da PGE para acompanhar acho que isso isso vai trazer robustez aos trabalhos aqui realizados e me parece que a presença deles também poderá permitir que vai acontecer como aconteceu na CPI da crise fiscal a adoção de medidas no decorrer da CPI toda vez que surgiam novas informações à medida que essas informações chegavam e que algumas ações eram necessárias o próprio membro do Ministério Público e da Procuradoria Geral do Estado que nestas duas instituições também tem pastas específicas com seus titulares específicos então acho que seria uma boa sugestão fazer a comunicação à PGE ao Ministério Público para que designasse um representante para acompanhar os trabalhos da CPI muito obrigada bom atendendo a justa demanda da deputada Marta Rocha a gente submete ao plenário nos mesmos termos que a gente fez na CPI das participações especiais o convite ao Ministério Público a Procuradoria Geral do Estado já que a gente já tinha aprovado do TCE e também o deputado Marta Rocha a Procuradoria da Alerje para acompanhar todos os trabalhos da CPI e eventual judicializações também é importante que acompanhem o trabalho com as duas PGEs aqui então os senhores que concordam permaneçam como estão lentamente que eu estou falando aprovado eu vou lá em plenário não pediu para fazer uso da palavra o deputado Valdeque Carneiro pedi bem deputado Luiz Paulo que preside esta CPI deputada Marta Rocha agora vice-presidenta da CPI colegas membros da CPI todos presentes primeiro eu queria propor também já que frequentemente isso tem acontecido podíamos consultar também a nossa defensoria pública do estado se tem interesse em nos acompanhar aqui acho que é sempre o interesse da população do estado se tiver interesse acho que não deputado isso me permite discordar ou a gente convida ou não convida não vou consultar pode convidar claro lógico sem dúvida pode convidar será convidado também subito aos senhores deputados também convidar a defensoria bem deputado claro ótimo deputado Luiz Paulo eu pedi para para me inscrever primeiro porque sofri críticas da minha assessoria por colocar me colocar à disposição do meu partido para participar de mais essa CPI mas as críticas já foram superadas eu sou força da sua assessoria eu faria o mesmo eu fui duramente criticado pela minha eu temi que houvesse uma greve no meu gabinete mas o movimento foi contornado estamos pacificados estamos pacificados não porque eu estava Marta fazendo aqui um retrospecto eu participei da CPI da intolerância religiosa que a Marta presidiu da crise fiscal e das participações especiais do petróleo são duas outras CPIs das que eu relatei que eu mencionei Crack Rio Previdência e agora a CPI dos trens e além de ter relatado o processo delicado o processo de impeachment do ex-governador Wilson Vítio no Tribunal Especial Misto entretanto quando houve a proposta dessa CPI em função das discussões que nós temos travado aqui há anos seja no contexto de comissões como a da crise fiscal de comissões permanentes como a de tributação na comissão de economia que eu presidi por quatro anos na legislatura passada esse é um tema central para a gente entender o processo Adriana estruturalmente crítico em que se encontra a economia do estado do janeiro há algum tempo se a gente quisesse o Luiz Paulo inventariar vou até aqui recuperar alguns elementos de um artigo que eu e o Luiz Paulo publicamos juntos tem cerca de dois anos tem vários elementos não dá para a gente absolutizar o processo mas a gente pode falar por exemplo da transferência da capital em 60 para Brasília sem qualquer tipo de compensação para o estado a gente pode falar de um processo estou aqui falando com temor que o professor Fernando Lopes está aqui meu colega da UF referência na economia da minha universidade se eu cometer algum de lisa por favor pode me interromper o processo histórico de desindustrialização do estado do Rio de Janeiro esse é um elemento muito claro enfim e claro o fato de nós ficarmos estarmos por muito tempo profundamente atrelados na CPI da crise fiscal e das participações especiais isso apareceu Marta que participou de ambas também a economia do estado muito atrelada a cadeia do óleo do gás não teve capacidade de diversificar suas atividades econômicas em momentos em que essa cadeia proporcionou receitas importantes agora voltou a proporcionar e entre outros fatores o endividamento do estado Luiz Paulo endividamento que inclusive é bom lembrar é bom lembrar que há muito tempo vários de nós aqui inclusive alguns de nós a cada vez que é colocada em votação a lei de diretrizes orçamentárias ou a própria lei orçamentária anual Luiz Paulo vários de nós fazemos emendas fizemos emendas para assegurar que o poder executivo iria desencadear um processo de auditoria sobre a dívida pública do estado o Pesão não se interessou em fazê-lo o Witzel não se interessou em fazê-lo e Cláudio Castro tão pouco então é importante que o parlamento tome essa iniciativa porque mesmo com propostas orindo do parlamento para que o poder executivo pudesse desencadear um processo de auditagem auditoria rigorosa dessa dívida como ela foi formada se os números atuais procedem se não procedem enfim isso não foi feito por iniciativa do poder executivo e o que nos levou inclusive a a a essa situação de recuperação fiscal e todos nós sabemos que regime de recuperação fiscal é um regime que não é absolutamente indutor de desenvolvimento não tem nada a ver com projeto de desenvolvimento tem nada a ver com desenvolvimento é um alívio de caixa momentâneo temporário justamente para que o estado interrompa ou alongue o pagamento da sua dívida com a União se a gente não tiver um projeto estratégico de desenvolvimento econômico social aí que nós vamos nos ferrar porque não é o regime de recuperação fiscal que vai nos dar isso a gente precisa entender se essa dívida enfim qual o montante dela é exato como que ela foi formada tem uma discussão firme com a União que um dos problemas graves do Brasil é esse pacto federativo que de pacto não tem nada não há pacto algum é um verdadeiro pânico federativo em que a União arrecada 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 e os entes subnacionais se ferram enfim então eu acho que esse é um tema dos mais centrais para entender a fundo um dos principais fatores da crise estrutural da economia do Estado e é muito importante que o Parlamento tenha tomado a iniciativa lembrando já que o Poder Executivo em Estado a fazê-lo pelo Parlamento pelo menos desde que eu cheguei aqui nem Pesão nem Witzel nem Cláudio Castro se interessaram pela matéria que bom que o Parlamento agora o faça e ofereça uma contribuição relevante para elucidar essa situação dirimir várias dúvidas referentes ao processo do endividamento público do Estado e quem sabe até contribuir nesse sentido para alterar os números do equilíbrio fiscal do equilíbrio das contas públicas do Estado do Rio de Janeiro portanto queria fazer essa menção por isso que eu lutei contra a minha assessoria para que estivesse aqui eu acho que todos entenderam porque é muito importante estou completando o meu período na Assembleia todos sabem que não vou disputar mandato para o Parlamento Estadual então assim nesses oito anos eu acho que conhecer melhor esse tema e contribuir minimamente para a sua elucidação acho que já vale já vale o mandato obrigado deputado Valdeck só dizer que o vice de linguagem que o Fernando Lopes representando a assessoria fiscal vai fazer parte do coletivo desse desse trabalho dizer que no documento que vocês receberam nós temos aí o gráfico 1 que é o tamanho da dívida ao longo dos últimos anos de 2015 a 2021 ela está hoje na ordem de 184 bilhões de reais praticamente dois orçamentos e ordem de grandeza desse 184 80% sob comando da União então só vejo a grandeza do da dívida que a gente quer mexer e evidentemente também está aí no texto sabemos que esse regime de recuperação fiscal sem entrar no mérito do mesmo se o Estado for abolido dele de pronto paga 44 bilhões 44 bilhões queria lembrar que a folha total de pessoal ativo inativo pensionista prevista para 2023 vai a 50 bilhões de reais um ano sem pagamento um ano sem pagamento só dando as dimensões para a gente entender a importância de a gente trabalhar com vigor e seriedade para passar essa questão absolutamente a limpo então essa proposta aqui de plano de trabalho exatamente também tenta fazer uma síntese para que vocês tenham já os dados formais que a gente vai lidar e tentar escrutinar continua aberta a palavra que depois das palavras eu vou encerrar por favor deputada Dani Monteiro com a sua máscara de Oxum exatamente então queria novamente a máscara de Oxum porque é amarelo é só para todo mundo entender ela é máscara de PFF2 mas é amarelo de Oxum concordando com você e explicando que não é que veio de Oxum de verdade então queria novamente fazer a saudação do espaço referenciar eu acho que essa composição de presidência é excelente me sinto extremamente direcionada aqui por vossas excelências acho que em algum momento caminhamos também para ter uma relatoria participativa também possivelmente deputado Rodrigo Amorim demonstra de fato a diversidade dessa CPI como essa não é uma CPI que abarca apenas um campo de atuação ou apenas outro a ideia de debater a dívida pública do Estado e não auditá-la porque auditada ela já está mas na verdade de entender os elementos dessa dívida eu acho que é uma vontade de todos aqui de todos que pensam de alguma forma o bem desse Estado é uma dívida que eu acho que essa CPI ela vai ter a tarefa de questionar a sua gênese qual é o intuito dessa dívida porque ao longo dos anos uma dívida que data até mesmo ali do processo de redemocratização mas eventualmente poderemos até puxar uma perninha anterior a isso e sempre houve disposição do Estado para cumprir os contratos para cumprir os acordos para o pagamento mês a mês independente do governador que assumiu sempre houve esse compromisso então agora em 2022 eu pergunto por que essa dívida não se encerrou se nós cumprimos todos os elementos colocados na mesa todas as questões contratuais por que ela não se encerra e eu acho que tem sempre a faca no nosso pescoço de o Estado do Rio de Janeiro tem muito custo diminua os custos mas vamos lá a gente está inclusive esse prédio aqui é a referência que a gente precisa para nortear o início dessa CPI esse prédio era o Banco Público do Estado e ele foi uma das diversas ferramentas que o Estado do Rio de Janeiro não teve condições de debater democraticamente amplamente mas cedeu a esse processo de garantia da pactuação do acordo da dívida então o Banerj foi privatizado outras estruturas e instituições do Estado foram privatizadas nos anos 2000 a gente teve uma política de ajuste fiscal nós passamos somos pioneiros no que tange o debate de recuperação fiscal do Estado nós aprovamos esse ano o segundo regime de recuperação fiscal do Estado em ambos estava previsto a privatização da CEDAI algo que fui contra mas que passou a privatização passou da CEDAI e o salário dos servidores foram congelados independente da categoria da segurança pública e educação essa casa está atendendo servidores que estão sem reajuste há mais de sete anos eu acho que a gente tentou fazer um trabalho nesse último regime de garantir algum mínimo de dignidade garantir um reajuste que não foi os 40 e tantos por cento mas foi próximo a metade e perceba todas essas elementos são tentativas do nosso Estado do nosso poder público de minimamente remanejar e por assim dizer mitigar os danos do regime de recuperação fiscal porque a princípio era sem reajuste era com reforma da Previdência era com reforma do funcionalismo público no geral com retirada de direitos como direitos previdenciários então de fato eu olho o quadro a gente sempre cumpriu então por que a dívida não acabou? me parece e é óbvio eu não quero aqui antecipar debates que faremos na CPI porque quero participar ativamente aqui e quero chegar a uma compreensão comum desse grupo porque vai fortalecer o trabalho da CPI mas me parece uma tratativa de chantagem assim não quero já adjetivar e começar um entroncamento aqui mas tudo que nos pedem dizem que a nossa máquina pública é muito robusta e a gente reduz ano a ano década a década penaliza o servidor penaliza o direito a garantia de direitos da população e a gente não chega a um final e aí pra mim lembra muito um trabalho análogo à escravidão moderna assim desculpe aqui o termo mas nós trabalhamos todos os dias nós parlamentares o povo fluminense sai dia a dia de casa pra garantir a estruturação desse estado a gente paga uma dívida impagável a gente parece a morena da novela que foi acabou indo infelizmente pro servir ao turismo sexual em outro país e tinha uma dívida que não terminava então eu acho que é um pouco antidemocrático que o nosso estado do Rio de Janeiro viva há três décadas de joelhos um estado que produz tanto que contribui tanto pra identidade pra cultura e especialmente pra política pública do nosso país viver de joelhos tá na hora do povo fluminense se levantar tá na hora da gente reerguer esse estado e o trabalho dessa CPI pra mim é fundamental pra isso então tô olhando aqui deputados que independente de divergências que possamos ter são deputados atuantes deputados participativos talvez não é que o caso da CPI mas às vezes até os embates ideológicos trouxeram mais riqueza de participação pro espaço do plenário eu lembro que ao início dessa legislatura a gente falava de uma presencialidade nunca antes vista na LERJ infelizmente chegamos ao final não garantindo isso na totalidade mas estão aqui os debates representados então é uma CPI rica na sua diversidade ideológica que tem um objetivo em comum então vejo a possibilidade de um trabalho muito frutífero nosso então quero saudar mesmo o espaço saudar aos parlamentares a assessoria um ano difícil um ano corrido minha assessoria também não ficou feliz mas lá a gente tem um sistema mais ditatorial eu não deixo ter nem indicativo de greve não é ditatorial é centralismo democrático isso aí centralismo democrático exatamente deputada lá o centralismo democrático vigora então não tem indicativo de greve não tem isso previsto para assessor mas não vou dizer que ficaram felizes né Rafael felizes não ficaram não mas estamos aí e só para deixar deputado Luiz Paulo presidente acho 10 horas um horário adequado bem pertinente mas só para deixar em registro eu não sou antipática a ideia das 9 da manhã tá nem eu muito menos eu eu até sou simpática então já estou antecipado por unanimidade beleza estou antecipado eu acho que eu acabei de ser odiada por toda a assessoria aqui mas excelente se a senhora quiser 6 e meio eu também estou mas 9 horas então sempre é bom nenhum show de bola bom mas continuando só 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 duas observações o escopo da CPI permite algo inusitado que a gente retorne há 33 anos atrás 1989 que é a data que a gente pode ir é a promulgação da Constituição do Estado do Rio de Janeiro porque a CPI estava respaldada no artigo 36 da DCT da DCT da Constituição do Estado essa é a primeira primeira questão e em quase 90% deputado Andani eu concordo com o vosso discurso ocorre que na CPI nós não vamos debater o regime de recuperação fiscal não não era o intuito não e a gente no relatório evidentemente no relatório cabe roto divergente cabe tudo para a gente ter sucesso objetivo a gente tem que dizer olha essa dívida está prejudicada em tanto porque eu não posso simplesmente dizer que ela é impagável porque ela é mesmo mas essa é uma questão política precisa estar prejudicada em tanto isso está a mais etc porque a gente vai recorrer no fundo ao tesouro se isso acontecer e ao supremo e aí eu é claramente o que a gente vai fazer aqui na CPI é até mais que isso é a auditoria da dívida sim é a auditoria da dívida mas o tema de caráter político que a senhora abordou eu concordo plenamente deputado Amorim para mim não quero debater o regime não apenas como exemplo de um dos elementos que a gente cumpriu de acordos que foram estabelecidos eu já fiz aqui uma CPI com meu amigo Paulo Ramos e eu falava sempre olha só Paulo você pode ter certeza que antes de eu vir para a CPI eu vou fazer uma consulta com um psiquiatra para ele me receitar um rivotril da vida porque eu vou ficar no objetivo da CPI toda sessão você vai fazer o discurso político e ele fazia e a gente continuava eu não respondia mas faz parte do parlamento faz parte do caminho deputada Amorim pediu a palavra se não tiver mais escrito depois a gente sabe saudar a vossa excelência assim como a nossa vice-presidente deputada Marta Rocha deputada Dani Monteiro não tinha chegado ainda mas momentos antes de vossa excelência chegar eu tinha feito exatamente uma abordagem muito parecida primeiro que a dupla me representa como parlamentar e tenho dado sempre o testemunho de um universo de deputados um quantitativo ínfimo efetivamente com as suas abordagens ideológicas mas participa efetivamente das discussões importantes para o Rio de Janeiro dentre as quais está incluída a vossa excelência sempre elogio o seu mandato e os demais não preciso nem comentar dizer que também sou afeto por mais que ocorra e eu sou protagonista muitas vezes desse recrudescimento da discussão do acaloramento da discussão no plenário eu considero salutar de fato a gente viveu durante muito tempo um parlamento muito fisiológico que não debatia vertentes ideológicas mas muitas vezes infelizmente interesses pessoais então é muito saudável mas também deixo claro que já tive a oportunidade de demonstrar aí no meu mandato a minha capacidade de tratar de temas técnicos e deixando de lado as abordagens as abordagens meramente ideológicas no entanto a deputada Dani Monteiro faz uma abordagem que tem um aspecto ideológico que é importante também ser enfrentado que aqui eu exemplifico justamente numa questão que é absolutamente pertinente que é uma modelagem de privatização ou não que tem absolutamente pertinência com o eventual endividamento ou não então muito bem-vindo também esse nível de debate mas com requinte de argumentos robustos dizer que eu sou um otimista inveterado na vida e sou um entusiasta de tudo que faço ainda mais com um grupo desse de absoluta qualidade de que efetivamente essa possa ser uma contribuição não só de efeitos práticos com eventual judicialização rediscussão e salutar para o Rio de Janeiro com a diminuição eventual da dívida mas principalmente que a gente possa deixar como legado uma produção efetiva para as próximas legislaturas para as próximas gerações de gestores que a gente possa fazer uma abordagem de fato como auditoria da dívida porque o Rio de Janeiro se coloca sempre como um péssimo credor que é o caso que vamos discutir aqui como um péssimo devedor que é o caso que a gente vai discutir aqui pontualmente na CPI mas também como um péssimo credor o Rio de Janeiro administra muito mal a sua dívida ativa cobra mal judicializa mal não tem nenhum programa efetivamente de resgate financeiro não tem nenhuma política seja de campanha ou de fomento ou pagamento ou modernização dos refis da vida por exemplo o Rio de Janeiro é um péssimo credor também e sem dúvida nenhuma muito embora o tema não seja esse quando a gente acaba adentrando no que gera a dívida a gente adentra também na forma de gestão na austeridade com gasto público né nesse binômio custeio de 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 despesas e investimento em infraestrutura que por final vai originar uma maior arrecadação e consequentemente uma diminuição da dívida então são elementos importantes e fica aqui a minha vênia presidente eu sei que vossa excelência terá habilidade para conduzir se nós aí a gente só vai poder saber efetivamente no avançar dos trabalhos mas se a gente pode entrar também num outro aspecto da dívida pública que é a dívida municipal e entender os fatores de endividamento dos municípios que acabam também atingindo o estado que muitas vezes é o custeador de diversas políticas públicas seja na saúde não é incomum se a gente aporta recursos da Assembleia Legislativa para municípios custearem suas despesas ou investirem num determinado episódio em fim específico por consequência o estado faz inúmeras vezes aportando recursos do seu próprio orçamento o que acaba impactando também o orçamento do estado então se a gente puder nem que seja só na gênese entender também um pouco a dinâmica de endividamento público municipal certamente será também uma contribuição que vai ser um legado fruto dessa CPI e finalizando aqui as minhas palavras com as palavras do deputado Valdeck grande autoridade no assunto a gente teve a oportunidade de discutir um tema que fico muito feliz em poder abordar aqui que é essa questão dessa herança nossa nefasta de termos sido a capital da república e só ficarmos com a conta pagar e não tem nenhum tipo de compensação por isso e eu tenho certeza que vossa excelência poderá levar fruto dessa CPI a discussão para o parlamento federal também efetivamente com algum resultado prático disso no futuro é importante a gente discutir essa temática e discutir o que a gente pode fazer inclusive como alicerce de embasamento teórico para futuros mandatos de deputados federais senadores do Rio de Janeiro representando o nosso estado o povo do Rio de Janeiro mas que possa efetivamente suprir algum resultado prático lembrando que essa discussão que tem como a matriz ali porque é o maior é o nosso maior credor que é a União Federal e aí esse quadro que o deputado Luiz Paulo aliás parabéns pelo plano de trabalho esse quadro que vossa excelência apresenta além de colocar a União sempre aqui como o maior credor quando a gente bota a participação dos bancos públicos federais esse número ele se eleva uma potência ainda maior então essa discussão perpassa quem é o presidente da república qual a vertente ideológica se é de direita ou esquerda porque o processo de enfrentamento do pacto federativo não foi discutido nos últimos 30 anos do Brasil desde a constituição da república ninguém enfrentou o tema independente de quem seja o presidente e pode ser não querendo fazer do nosso tamanho ser presunçoso de dizer que uma CPI no âmbito de um parlamento estadual vai permitir essa discussão mas pode ser sim um fio condutor ali um pavio para que a gente possa estimular a discussão de um pacto federativo não querendo mais uma vez ser presunçoso que nós aqui seremos os protagonistas da discussão do pacto federativo Brasil afora mas a gente pode servir de vanguarda para outras assembleias legislativas e que a gente possa servir pelo menos de elemento para os futuros deputados federais possam levar com mais embasamento sobretudo por terem participado ativamente a arrepio das suas assessorias por isso que sentei de costas para mim também sofro esse tipo de pressão mas eu tenho certeza que será muito alviçareiro produtivo e muito feliz de estar ao lado de vossas excelências demonstrando aqui as palavras de carinho externando e fazendo as suas as minhas também de apreço por todos os deputados e muito honrado por estar sob a presidente de vossa excelência deputado Luiz Paulo parabenizando e a disposição pontualmente às nove horas ok antes de concluir só informar só informar você escreveu? desculpe é porque eu não vi mas antes de encerrar só queria alertar que o deputado aqui ele pode falar sobre qualquer tema dentro do do tempo mas evidentemente durante a CPI objetivando a CPI esse é um tema riquíssimo há mais de um ano atrás eu sugeri ao deputado Valdeck que ele assistisse um filme que para você entender a origem do serviço da dívida da Grécia e as pressões internacionais como era o nome do filme? Jogo do Poder Jogo do Poder vale a pena foi Netflix não é Valdeck? isso Netflix é muito interessante porque o tema é esse é por isso que eu me refiro ao nosso conselho de supervisão do regime de operação oficial como uma troika a troika era exatamente que fazia o que faz o conselho de supervisão lá na Grécia era a troika porque isso é um tema apaixonante agora do seu ponto de vista da Constituição a gênese a teoria dos endividamentos evidentemente a gente pode discutir até porque fundamenta o relatório a gente não pode ter o alvitre de querer entrar no serviço da dívida da União com os outros países porque essa é a tarefa do Congresso Nacional nem dos municípios que essa é a tarefa das câmaras municipais agora é claro que o serviço da dívida do Estado vai se assemelhar a todos os outros serviços da dívida bom mas não havendo mais oradores inscritos nós vamos pode claro eu entrei no ano passado uma moção de apoio para discussão entrar em Brasília foi assinada aqui quase por unanimidade na casa porque se 14 estados entrarem essa discussão pode ser levada ao Congresso espero que o deputado Valdeca esteja lá no próximo mandato para receber para encabeçar encampar essa discussão pretendo usar sua moção como subsídio muito obrigada eu queria só informar que em outro mandato já teve aqui uma comissão especial para discutir o pacto federativo se eu não me engano na época foi uma proposta do André do PV hoje não chama mais do PV é Lazzarone mas como ele foi do PV vai voltar tem um nome antigo agora tenha voltado ao PV já voltou agora esse tema é sempre relevante tem duas coisas aqui que a gente já discutiu e ontem eu ouvi novamente na audiência pública da LDO que não se fez novamente uma revisão da 2657 que tem que nascer no executivo e a gente tem a teoria de alíquota efetiva porque os incentivos fiscais estão em 19,4 bilhões de reais 19,4 bilhões de reais número formal da LDO e sempre que vai se discutir a reforma da 2657 porque as nossas alíquotas são imensas mas com tanto incentivo essas alíquotas estão reduzidas então vamos trabalhar 19,4 bilhões está no documento o de ano passado estava errado já concluí 19 bilhões então o que eu quero dizer é o seguinte e por que que não faz porque fica todo mundo porque este ano acontece a reforma tributária desde que eu entrei aqui em 2003 que eu ouço dizer que a reforma tributária vai acontecer é igual a revisão do pacto federativo porque é tão polêmico lá são tantos partidos tantos interesses que chega na hora morre e a reforma tributária porque todo mundo quer a reforma mas todos querem ganhar quer ganhar a União quer ganhar os estados quer ganhar os municípios alguém então dito isso a gente dá por encerrada a reunião agradecendo a presença de todos e na próxima terça-feira 9 horas das manhã com a seguinte pauta aprovação do programa de trabalho até lá enviar sugestões escolha do relator e aprovar as primeiras convocações perfeito? muito obrigado muito obrigado 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 obrigado